E aí, pode avançar? Liga, pode. Um-Mic, um moleque piranha, dois-D, um moleque piranha, mas quando o bom de Fasa é novinha se assanha. A novinha se assanha, W-G, um moleque piranha, D-C, um moleque piranha, L-C, um moleque piranha, R-D, um moleque piranha, R-G, um moleque piranha. P2 é o moleque piranha, 2D é o moleque piranha Mas quando o bom de paz, a novinha se assanha Renatinho é o moleque piranha, Juminho é o moleque piranha Leandrinho é o moleque piranha, Cordinho é o moleque piranha Chico, Chico, Sobe é piranha Mas quando o bom de paz, a novinha se assanha A novinha se assanha, ela fica assanhada, fica cheia de tensão Vem mexer nesse ombro, é bolando até o chão Porque o bagulho tá doido, vai rolar até de dia Porque aqui no parque é o fevo da putaria Vem pra cá novinha linda, vem mexer nesse corpinho Vem pra cá que eu tô, que tô naquele estilo de paci Martiguei o remédio, senhoras e se liga então Vem pra cá mulher, que hoje eu tô de pau do rão Se liga nessa parada, e vê se não se acanha Vem mexer nesse ombro, vem mexer nesse ombro No parque do moleque piranha WG é o moleque piranha PC é o moleque piranha LC é o moleque piranha RT é o moleque piranha O 2D é o moleque piranha Mas quando o bom de paz, a novinha se assanha O Mi é o moleque piranha O Mi é o moleque piranha O Mi é o moleque piranha Enche nesse hombrim, rebolando até o chão Se liga e gorde, no que eu vou te dizer As mulheres tão no baile, tão doidinha pra foder Vou te dar-lhe um papo reto, sem neurose, sem caô Se tiver mulher solteira, dá um grito por favor